Meu coração é quem fala, quem sente é o coração Meu coração é quem diz, se eu sou feliz ou não O amor é um sonho, traz alegria e ilusão Meu coração é quem diz, se eu sou feliz ou não Quem ama padece, jamais esquece alguém que amou Guardo comigo a emoção de uma grande paixão Que o destino criou A saudade e a esperança, que restou como herança De um amor em vão Meu coração é quem diz, se eu sou feliz ou não A saudade e a esperança, que restou como herança Quem ama padece, jamais esquece alguém que amou Guardo comigo a emoção de uma grande paixão Que o destino criou A saudade e a esperança, que restou como herança De um amor em vão Meu coração é quem diz, se eu sou feliz, feliz ou não A saudade e a esperança, que restou como herança